O que temos, o que temos, amor? Tem que fechar a porta, né, amor? Lá vem ele, ó. Tem que fechar a porta, né, amor? Eu já te botei ali. Cadê ele, né? Já foi pra baixo. Bora, bora entrar aí, fecha a porta pro carro. Eu tô com frio, cara, me deitando. Ai, como é que eu tô querendo? Ó, lá vem, lá vem, né, velho. É a décima vez que ele faz isso, ó. Ó, que bicho tem, amor. Ele é muito, ele é muito moço. É lá que eu falei, ó. Nossa, ele ganha isso todo mundo, né? Olha só, ele é o menorzinho, mas tem moço, ó. É lá que eu falei. Deu, amor. Deu, amor. Chega, amor.